Gente, hoje são 19 de setembro. Na Comissão de Direitos Humanos, tivemos muito sucesso. Aprovamos um projeto do senador Cristóvão, que eu fui relator, para divulgar nos meios de comunicação as pessoas desaparecidas. Muito importante para a sociedade. Aprovamos um projeto de minha autoria, que é de libras, para os bancos identificar para as pessoas que são portadoras precisarem disso realmente ter esse mecanismo à sua disposição. Lemos o projeto do senador Messias, que desmembra a área urbana de Pacaraima. E, por fim, uma das maiores vitórias foi você poder salvar as crianças. Tem algumas comunidades indígenas, que elas têm umas culturas e tal, de crianças que nascem gêmeos, deficientes, e eles sacrificaram, que chamamos infanticídio. Nós conseguimos uma vitória enorme, aprovamos nessa comissão, para que o Estado seja tuteladíssimo e não permita mais essa barbaridade. Então, nosso trabalho hoje na CDH foi extremamente vitorioso. Tem um barco no Senado, é o povo no poder.